Olá pessoal, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao nosso vlog, certo? Hoje eu vim comentar um assunto aí que ontem aconteceu no Instagram, fui postar aqui, tirei uma foto do meu escritório aí no Instagram, e eu, é foda, ou você põe legenda nas fotos, um textão de duas mil palavras, ou você faz vídeo mesmo, porque tá difícil, rapa. Na moral, o pessoal não entende desenho, o pessoal não entende, a maioria das pessoas não entende uma foto, certo? Eu coloquei uma foto aqui da minha mesa, no fundo, a Central de Movimentos Populares, certo? Que é a bandeira aqui, que eu fui muito bem recebido nessa Central de Movimentos Populares quando eu fui lá no acampamento deles, certo? Então, sempre quando eu posso fortalecer o MTST, eu fortaleço, o MST, a CMP, qualquer movimento que seja legítimo aí, que tenha o povo como condução principal, eu sempre tô fortalecendo, né? E sempre sou fortalecido também, porque quando você vai nesses lugares, você acaba sendo muito fortalecido, na verdade, porque a gente, a causa da gente é a mesma, certo? É todo mundo ter prioridade nas coisas, é todo mundo ter seu atendimento médio, ter sua casa, não é verdade? Então, ontem eu postei uma foto aí e coloquei esse livro aqui, ó, do Marx, bem na frente aqui, certo? O que é marxismo, e coloquei lá no meu Insta, a minha posição política e tal, tava bem feita. Eu pensei que os caras iam ver a mesa cheia de livro, a bandeira no fundo, esse livrinho do Marx aqui na frente, ia falar, puta, o cara tem uma tendência mais pra esquerda e tal. Não, os caras começaram a postar, falaram, não, marxismo é uma coisa de faculdade, o que nunca deu certo. Meu, resumindo, não vou nem falar o que os caras falaram. Esse livro aqui é do José Paulo Neto, certo? Eu ganhei de um inscrito aí do canal, que me mandou carinhosamente, me mandou esse livro aqui, que é da coleção Primeiros Passos. Ele comprou, esse cara comprou pela Amazon, me mandou carinhosamente. E o que que tá escrito no livro? O que é marxismo. Por que alguém precisa ler um livro que é marxismo? Pra poder aprender a porra do marxismo, não é verdade? Então, eu já li o livro de Marx, passei meio batido, pra quem não sabe, eu tenho o terceiro colegial numa escola pública, é foda pra aprender os bagulho, é foda pra aprender uma conta de porcentagem, até hoje eu tô tentando aprender uma pá de barato, porque na minha escola não deu, a minha escola não ensinou o que era América do Norte, a minha escola não ensinou a divisão das ilhas, a divisão quem foi roubado de quem, se a Argentina perdeu a ilha pra... Não ensinou nada, velho, entendeu? Então, isso passou batido. A gente tinha mais aula de reposição que aula fixa. Aí, eu tenho que estudar os livros básicos primeiro, principalmente porque eu já li um livro de Marx, e fiquei meio boiando, falei, carai, mano, é difícil, mano, a teoria do cara. Então, eu vou ler aqui, o cara me deu de presente, certo? Aí, vem um monte de gente, não, isso não funciona, marxismo, pá, 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 coisa de faculdade. O bagulho tá escrito que é marxismo, velho. O Insta é foda, mano. É por isso que eu já saí do Twitter, tá ligado? Porque o Twitter, você põe uma frase lá, o cara interpreta como quiser. Tá aparecendo a matéria da Folha aí, certo? A Folha foi cobrir um evento meu lá, não pedi pra cobrir e tal, os caras tá cobrindo, aí o cara resume a minha fala a uma coisa só. E aí, depois, as pessoas põem embaixo. Faltou profundidade. Caralho, é claro que faltou profundidade. Você tava numa palestra de duas horas? Você não tava. Você viu uma matéria que o cara resumiu ali em cinco, seis linhas o que a gente pensava, resumiu, mal resumido, certo? Porque quando o cara ainda resume jornalista foda, ele vai lá ainda, ou a jornalista vai lá e faz uma matéria digna, falando, pô, ele enalteceu o Boulos, ele falou da esquerda, ele falou da direita, ele falou isso e aquilo que a gente tem que saber construir um tipo de nação, mas não. O cara pega uma frase rasa lá, Bolsonaro fala a linguagem do povo, pum, colocou lá. Claro, eu falei essa frase, certo? O jornalista não tá errado, mas dentro do contexto. É foda, mano. Jornalista, quando quer também causar o mal, causa o mal. Mas as pessoas também, mano, pra interpretar os bagulhos, tá foda, velho. Se eu coloquei a porra do livro aqui, coloquei uma bandeira de fundo, coloquei o Hellboy do lado, que é o demônio, será que as pessoas não poderiam ter outra interpretação? Ou é pedir demais, né? Eu tenho certeza que os inscritos aí do canal, tá compreendendo o que eu tô falando, porque os inscritos do canal é foda. Eles põem uns comentários embaixo mais inteligentes que o meu, velho. Ainda bem, porque eu também aprendo com vocês. Agora, o Insta, tem hora que desanima. Eu tenho mais de 100 mil pessoas no Insta, tem hora que vem uns comentários e fala, mano, na moral, vou parar de postar os baratos, mano. Eu postei, assisti aí um quadro da minha filha pintando, eu sempre gostava de postar os quadros. Tô postando só nos stories agora, tô postando nem mais no Insta, né? direto. Por quê? Porque o cara comentou embaixo, vai trabalhar, mano. Vai trabalhar, deixa a menina pintar, hein? Um outro falou assim que a menina não era minha filha, que era uma atriz que eu contratei. Porra, Caio, fala a verdade. Tem que ter paciência, né, velho? Eu preciso contratar uma atriz pra poder se passar por minha filha. Obrigado se você elogiou minha filha como bonita, mas, mano, na moral, mano, vai caçar o que fazer, velho. Tá ligado? E é por isso que o país não anda. Ó, se o marxismo não deu certo, o comunismo não deu certo, nada deu certo, o que que tá dando certo aí? O socialismo não deu certo. O que que deu certo? O capitalismo? Um capitalismo que as pessoas não podem parar no bairro e tomar um café? Um capitalismo que as pessoas estão morando cada vez mais na rua, estão sendo desabrigadas, não podem pagar o próprio aluguel? Me diz se tá certo pra você, você implorando por um emprego de moleque, certo? Porque na minha época, o balconista de padaria era um trampo de moleque. Eu brigava como moleque pra trabalhar de balconista de padaria. Hoje, os adultos estão brigando pra ter um trampo desse. As crianças, os jovens aí, não podem ter acesso a um trabalho desse, o primeiro emprego, porque tem um cara de 45 anos sendo balconista, porque ele precisa sustentar a família dele. E ele não encontra mais outro tipo de emprego. Entendeu? Então, é toda uma geração, que é essa geração que vocês falam que é os moleque louco, papo, os moleque não respeitam ninguém, os moleque não acordam a cena, é toda essa geração aí jogada fora, porque tem um monte de gente ocupando o cargo que era pra eles. É o primeiro emprego, a primeira oportunidade, certo? O cara sai da escola ali, tá estudando, tem um outro horário pra trabalhar. Não. Precisa de gente integral, Dora. Precisa trabalhar 12 horas por dia na padaria, que nem eu trabalhei 4 anos. Por quê? Porque esse sistema tá dando certo. Só não tá dando certo pra você, né? Mas tá dando certo pra quem tem que dar certo. Esses 1% que fica com todo o dinheiro do Brasil, assim como todo o dinheiro do mundo, esse projeto de capitalismo, onde você é infeliz o tempo todo, vende seu suor por nada, né? E ainda defende. E ainda defende esse modelo. Isso que é muito louco, mano. Então, nunca foi tão necessário ler essas pessoas, certo? Estudar essas pessoas. Se eu tô lendo Marx, eu tô me refugiando em alguma coisa que tenta me deixar são. Se alguém tem outra opção aí, pode me dar. Pode me falar que eu leio. Esses dias aqui, eu comprei esse livro da Carolina, certo? Ah, o modelo de escritor aqui no Deu Certo, vamos falar isso também, né? Esses dias aqui, eu ganhei esse livro aqui, muito legal esse livro aqui, Mayakovsky, Os Poemas de Mayakovsky. Eu vou ler pra poder ter um pouco de paz na minha mente. Recomendo que vocês leiam também, pra não ficar doido com esse governo que tá aí, certo? Agora, dizer que esse sistema deu certo é sacanagem, gente. Como dizem aí as classes médias, o gado. Dizer que esse sistema deu certo é muito sacanagem. Olha o que tão chamando a gente de gado, mano. E eu me coloco nisso porque eu sou o povo também. E se eu sou o povo, eu posso ser o que quero, né? Como diz a música do blog, da Realidade Cruel aí. Então, a gente tá defendendo bandeira que tá oprimindo a gente. Olha que louco. Você vê os fascistas falando, esses caras de ultradireita falando, vendendo camisa de vista direita, você vai no canal do cara, tem um milhão de pessoas lá, tudo bem, 200, 300 mil pode ser robô, o resto é o nosso povo que tá lá dando ibope pra esse cara, que tá lá dando presença pra esse cara falar merda, comprando comentário raso. Isso sim, ali é raso, que ali não tem profundidade nenhuma. Beleza, rapa? Então, antes de criticarem a gente o tempo todo, essa crítica autocrítica, tal, vamos engrossar o que tem que engrossar de verdade. Vamos reagir o que tem que reagir de verdade. E eu vou falar pra vocês, a gente não vai ser que nem um Chile. Não vai ter uma revolta popular no Brasil que nem um Chile. Eu falava isso há 20 anos atrás, irmão. Sabe o que vai ter? Uma revolta pra poder pegar os oprimidos. Vai por mim. Porque você vê os caras falando, não, se esses caras aí for solto, esses caras que estão na segunda instância, eu mesmo me revolto. O povo, com complexo de jagunço, vai se revoltar pra pegar o próprio povo. Vai ser que nem um Chile, não. Pode ter certeza do que eu tô falando. Infelizmente, porque não tem informação que nem a gente tá tendo. Porque não tem acesso à leitura. Porque a gente fica brigando entre nós. Beleza? É isso aí, rapa. Se inscreve no canal, compartilha, dá o seu like aí se você gostou. E é nóis. E é nóis.